E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships. Eu vou estar mostrando aqui uma nova embarcação que está disponível apenas por dois dias. É um cruzador nível 6 da Alemanha. Então é para você poder experimentar e depois é lógico que você vai ter que pagar depois para poder adquirir. Então vamos dar uma testada. Eu não sei se vale a pena fazer o upgrade, se bem que está bem caro. Então não vou gastar meu dinheiro à toa. E vamos dar uma testada se realmente esse cruzador é bom. Então é um mapa novo, esse Neighbors. Então é a primeira vez que eu jogo esse mapa. E ainda mais por ser level 6, com certeza também os jogadores também devem ser assim bem experientes. Então não sei, eu tenho um leve pressentimento que eu vou tomar muita porrada que eu vou apanhar nessa partida. Mas vamos lá. Então é bem legal assim você ver a embarcação assim, bem bacana. Fora assim o cenário também eu achei bem legal. É a primeira vez que eu jogo nesse mapa. Então vamos ver aqui. O que ele tem de especial? Ele tem os dois tiros, o tiro explosivo e perfurante. Tem os torpedos. Tem o reparo, tem o T que faz para você detectar um negócio acústico para você tentar detectar o inimigo. Temos os aviões aqui dentro do avião para poder se proteger dos ataques aéreos. E tem o botão U que serve assim como reparo. Eu acho que é reparo sim. Então ele tem também essa função que geralmente somente os battleships tinha. Então eu achei isso legal. Então vamos dar uma testada. Então aqui vocês podem ver no minimapa, na parte da direita, que tem o mapa do inimigo, lá embaixo, na parte direita inferior. Então ganha quem invadir ou destruir todos os inimigos. Então por enquanto eu consegui ver somente um. Dois agora, né? Um destroyer está chegando perto, então eu acho que eu vou lá ajudar o pessoal. Se eu não morrer antes, né? Aí ganha um achievement de spore. Caramba, caramba. O que eu estou fazendo? Ah, não. Eu vou ficar encalhado. Putz. Olha a besteira que eu fiz, né? Aí eu vou virar um alvo fácil. Ih, deixa eu recuar aqui. Vamos, 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 vamos. Ai, caramba. Vamos ver se eu consigo acertar. Pelo menos um. Vamos, faz a curva, faz a curva. Direita, direita, direita. Olha os torpedos chegando. Ae, consegui desviar. Ainda bem. Ainda estou bem devagar. Quase nove nós de velocidade. Meu, odeio quando some. Parece que está atirando, né, esse jogo. Ou nem mostra. O cara mostra assim um pouco e depois some. Porra. Mas vamos lá. Bom, tem fumaça. Então se tem fumaça, tem destroyer. É, posso falar, né, que quando você está no mapa um pouco bem avançado, assim é bem difícil você conseguir sobreviver. Você morre assim, você morre assim bem rápido, né. Então, quando você for upando, assim, as embarcações, é difícil você conseguir sobreviver assim por muito tempo, né. Aí deixa eu destruir aqui um battleship. Oh, finalmente, né, consegui acertar dois tiros no battleship. Ó, que ele lá, acho que se um, dois tiros já, já mata, né. Mas, mano, vamos lá. Vai, caramba. Ó, que estranho, né. O, um cruzador, ele ter assim, o taxa de recarregamento, taxa de recarregamento tão, tão lento. Tá parecendo um battleship esse negócio. Ah, a ilha atrapalhou meu tiro. Bom, por enquanto a gente está empatado. Ó os tiros chegando aí. Eu vou soltar uns torpedinhos aqui, né. Pô, o bicho sumiu de novo. Oh, consegui acertar. Três tiros. Bom, tinha uma, tinha uma embarcação aqui bem atrás da, da ilha, né. Eu tenho medo que venha uma rajada de, de torpedos. Ó o cara assim. Nossa, o cara tá assim, bem, bem assim, na, bem no cantinho. Ainda estamos empatados. Nossa, eu não, não, não gosto. 20 segundos pra recarregar o tiro. Meu Deus, isso aqui tá parecendo o battleship. Aí eu usei o negócio pra consertar, né, o, o, meu navio. Nossa, cruzador não, não podia ter assim. Ah, caramba. Ó os torpedos chegando. Nossa, eu vou tomar dois. É, vacilei. Bem que eu tinha suspeitas que ia vir em torpedo, né. Então, minhas suspeitas se, se confirmaram. Só mais um tiro eu já, já morro. É, não dá pra acertar o battleship, pois, tá fora do, fora de alcance. Ih, morri. Só mais um eu, eu morro. Ai, filha da mãe. Se bem que eu podia tá estacionado aqui, né, mas... Ó o tiro chegando aí. Acho que já, já era. Vou morrer, vou morrer. Ó, consegui. Atingi. Que beleza. É, morri. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!